Meus amigos, minhas amigas, pra quem não me conhece, sou Gerson Gomes Radialista aqui da Rádio Catamarã eu quero fazer uma singela, um singelo agradecimento, uma singela homenagem a uma pessoa muito querida e uma pessoa que está estourando nas paradas de sucesso aqui no Rio Grande do Sul se chama Neri Batista ele tem uma música muito boa pra você que não conhece, é o Pedecana e fora outras muitas músicas o CD dele de 30 anos, de Neri Batista tá gente? então você, Radialista, você meu amigo você que não tem as músicas do Neri Batista pode entrar em contato comigo pelo 3248-1198 claro, DDD51, Rio Grande do Sul tá bom? então Neri Batista, tamo todo mundo junto e misturado, viu meu amigo? obrigado por fazer parte da equipe da Rádio Catamarã e você que queira apresentar o programa Bandanejo é muito fácil também pode ligar 3248-1198 tá bom? então DDD51, você que tem a sua pequena, média ou grande emissora de rádio ou a tua emissora de rádio web, enfim certo? queira apresentar o programa Bandanejo tá? sem custo e benefício pode entrar em contato com a gente, tá bom gente? também tem o nosso amigo Marcelo Silva um baita de um cantor que tá estourando também nas paradas de sucesso aqui no Rio Grande do Sul certo? convido a todos vocês, meus amigos radialistas vocês que queiram as músicas do Marcelo Silva entre em contato comigo tá bom gente? quero fazer agradecimento ao Marcelo Silva um rapaz que tem um coração de ouro e um rapaz que tem um, digamos assim ele tem um que todo especial que nem o Neri Batista certo? é um músico formado é um cara humilde sabe o que quer, pé firme no chão e vale a pena apostar nele porque as músicas são de primeira qualidade ele tem uma música que ele gravou com o Teodoro e o Sampaio tá? se eu não me engano não, com o Teodoro com o Teodoro a música se chama Rosto Molhado você pode consultar no Youtube aí que vai te baixar muito boa a música, viu? muito boa tá? e lógico, né? falar dos nossos ídolos, né? é Teodoro e Sampaio que tem programa aqui na Rádio Catamarã é... já vou falar dos programas, tá gente? tem também o nosso querido amigo Marcelo Teodoro tá? com músicas inéditas tem uma que tá estourando aqui que é vestido amarelo, viu? então eu recomendo a todos vocês amigos radialistas certo? que queira colocar o programa do Neri Batista no ar o Bandanejo entra em contato comigo, tá bom? e Neri mais uma vez quero te agradecer essa parceria firme e forte que nós temos eu, você o Marcelo Silva o Marcelo Teodoro e também a dupla Teodoro e Sampaio quero agradecer a confiança que vocês depositaram na Rádio Catamarã muito obrigado meus amigos por a gente estar junto certo? e cada vez mais a gente vai crescer juntos todos unidos então vocês meus amigos radialistas quero convidar vocês a fazer parte tá? dessa grande equipe né? fazer parte desses grandes músicos e tocar na sua rádio certo? tocar na sua rádio pode entrar em contato mais uma vez 3248-1198-3248-1198-DDD51 certo? e Neri um forte abraço obrigado por tudo Marcelo Silva também muito obrigado tá? o Teodoro Sampaio Sampaio Marcelo Teodoro obrigado por apostar na gente tá bom? e gente vocês que queiram aí os nossos amigos radialistas tocar o programa Bandanejo é todos os sábados às 20h até as 22h tá? um programa muito bom top de audiência já temos várias rádios conosco então convido você que tem a sua grande pequena ou média rádio ou a sua rádio web tá? também todos são bem-vindos tá bom? o programa Bandanejo não tem nenhum tipo de custo e benefício certo? não tem nenhum tipo de custo então pode procurar a gente me procura conversa comigo pra gente colocar o programa Bandanejo no ar na tua rádio também tá bom? é o 3248-1198-DDD51 Porto Alegre tá bom? então que você queira botar o programa Bandanejo tá aí e o nosso amigo Marcelo Silva também que tá com parceria com o nosso amigo Neri Batista todos os sábados aqui na Rádio Catamarã tem um Bandanejo especialmente aqui na Catamarã não é 8.8.5 ou rádiocatamarã.com tá bom? é das 10 ao meio-dia o Bandanejo do Marcelo Silva e Neri Batista depois vem o nosso amigo o Marcelo Teodoro com o programa Baixa Agulha que a moda é boa certo? aqui na Rádio Catamarã e lá, claro às 18 horas da tarde tem Amigos do Teodoro e Sampaio aqui na Rádio Catamarã também das 18 às 20 aí o Teodoro entrega o programa para o Neri Batista e toca o Bandanejo lá da Rádio Independência de Cascavel tá bom? um forte abraço a todos muito obrigado os cantores os radialistas que estão nos apoiando Leandro Menezes grande abraço Paulinho da Barca grande abraço e não poderia deixar de falar sobre o nosso grande cantor o Valdir De Boita que tá estourando aqui no sul também Valdir De Boita tamo junto tá bom? forte abraço a todos os amigos fique com Deus e até a próxima a próxima a próxima a próxima e aí